Querido Espírito Santo, vem depressa, preciso da Tua luz. Meus passos às vezes são vacilantes, por isso preciso da Tua firmeza, que Tu me carregues em Teus braços. Vem Espírito Santo de Deus, para que eu possa escutar, entender, amar e viver a palavra do Filho de Deus, que nos é trazida em Seu Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 13, dos versos 31 a 35. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, e de dizer a esta raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, 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 tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste, eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante deste aviso que os fariseus trouxeram para Jesus, dizendo, olha, Herodes quer te matar, é bom que você fuja daqui, é bom que você se esconda. Jesus não fica intimidado e ainda chama Herodes de raposa. E nós sabemos o que significa este termo raposa. A raposa é um animal muito fingido, muito fingido. E Jesus classifica Herodes como raposa. Este Herodes era filho daquele Herodes que no nascimento de Jesus queria matá-lo e precisou que José, Maria e Jesus fugissem para o Egito. Este é o filho que dá continuidade à perversidade de seu pai. E Jesus não fica intimidado. Jesus não se esconde, Jesus não se defende. Mas Jesus continua fazendo a sua missão. E aqui fica um questionamento para nós. Hoje vivemos em meio a tantos Herodes, muitos Herodes. O medo, os relativismos, os ateísmos, tantas ideologias, tantas palavras vãs, mentirosas, falsas, fábulas. Estes são os Herodes de hoje. Estes são. E quando Jesus diz, não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele sabia que a sua missão terminaria exatamente na cidade santa, crucificado sob um madeiro romano. Ele sabia. Por isso não temeu, Herodes. Não temeu nenhuma ameaça. E nós, será que sabemos a nossa missão? Será que temos perguntado a Deus, Senhor, o que queres de mim? A cada dia? Porque a cada dia Deus nos dá a missão para aquele dia. Por isso Jesus muitas vezes se retirava para rezar, para saber a sua missão, o que o Pai queria que ele realizasse naquele dia. Entremos na dor profunda do coração de Jesus. Quando olhando a cidade santa, diz, Jerusalém, Jerusalém, tu matas o profeta. Matas todos os profetas, mas também tu me matarás. E como eu desejaria ninhar-te, como a choca faz com os pintinhos. Tu matas aqueles que trazem a palavra da salvação. Tu matas o Filho de Deus. E Jesus chorou amargamente sobre esta cidade. Será que Jesus derrama lágrimas de dor sobre o nosso coração porque o rejeitamos, porque não o queremos? Ou será que aceitamos este desejo de Jesus de sermos aninhados debaixo do seu sangue salvador? Como ele mesmo falou, a choca que cuida sob suas asas dos pintinhos. Que o sangue de Cristo venha sobre nós para nos manter junto a ele. Para verdadeiramente sermos redimidos e salvos pelo seu sacrifício de cruz. Sejamos esta Jerusalém que acolhe, que o nosso coração seja a Jerusalém que acolhe. E não a Jerusalém que o expulsa e o que o mata, mas que o tenha vivificado, presente, ressuscitado, para todos sempre. Amém. Amém.